Você já sabe aonde você vai fazer as suas compras de Natal? Bom, eu já sei onde eu vou fazer as minhas, mas eu vou te dar uma sugestão. Vem aqui para o Garten Shopping, que você não vai se arrepender, né Micheline? Sempre, né? É uma ótima opção para fazer uma compra todos os dias, ainda mais no Natal, que a gente tem que presentear todo mundo. E aí temos várias opções. Pois é, e olha, eu vou falar para vocês que é desde até, porque o Garten Shopping atende todas as expectativas. Desde um presentinho bem singelo, uma lembrancinha, até um presentão, né Micheline? Isso mesmo. Temos as âncoras, temos as que a gente chama de mega lojas, que são as grandes, que é a Leliz, Polo Air, Centauro. E temos as nossas satélites monomacas, que são as Adidas, e a Caminho, Auditório, que acabou de inaugurar, e outras que estão vindo por aí, né Fá? E como é que vai ser a campanha? Então, a campanha desse ano, a cada 450 reais, ganha um panetone. É uma campanha de compra e troca, a pessoa pode tirar até dois. É só vir aqui na frente da Adidas, fazer a sua troca, e além disso, fazer a sua doação, né Fá? Olha, gente, doar é a palavra-chave do Natal, né? Porque esse espírito fraterno, esse espírito natalino, ele sempre vem à tona. E aí a gente aproveita a oportunidade e presenteia quem talvez não vá ganhar nenhum presente de outra pessoa, né Micheline? Isso mesmo. Todo ano a gente faz essa doação, que é escolher algumas entidades de crianças. Esse ano a gente está valorizando quatro instituições, são crianças com menos de 14 anos, esperando que seja brinquedo, não roupa. Essas crianças esperam isso. Então, a gente pegou até um número menor de crianças por causa da idade, mas com uma qualidade maior. Instituições que a gente não trabalhava, para a gente sentir e prestigiar elas, que são de Joinville. Então, eu gostaria muito que todo mundo viesse aqui na Loja dos Sonhos, que fica na frente da Adidas, pegasse o seu tagzinho, escolhesse uma criança que tem desde zero anos, né? Alguns meses de vida, até 14. Escolha ela, deixa o presente aqui na nossa prateleira, que a gente vai fazer a entrega depois do dia 16. A data é de agora até o dia 16 de dezembro, a gente está recebendo com muito carinho as arrecadações. Feliz Natal? Feliz Natal a todos. A gente espera que seja um Natal maravilhoso em família e um ano novo que 2019 venha com muito mais esperança, com muito mais perspectivas, com mais oportunidades e que a família sempre esteja unida. A gente acredita muito nisso. A felicidade é feita para pessoas, para a família. Por isso que a gente gosta e a gente fica tão feliz de ver tanta gente bonita, tanta gente feliz andando nos nossos corredores e sempre em família, né, Fá? É verdade, olha gente, a felicidade é enorme e a nossa também, de mostrar para vocês sempre, durante o ano inteiro, as lojas, as pessoas, tudo que o Garten Shopping fez. Olha gente, se vocês fizerem uma retrospectiva aí e verem quantas oportunidades para a família que o Garten Shopping trouxe para presentear vocês, tem que tirar o chapéu, né? Sabe por quê? É por isso que eu estou aqui, né gente? Porque onde tem gente feliz, onde tem gente astral, onde tem tudo de bom, é onde a gente vai estar. E você também, claro. E você também, claro. Claro, estaremos sempre aqui. Que 2019 venha com muito mais surpresas. Esse ano, como você disse, foi um ano encantador. Vimos nos nossos corredores lojas abrindo, pessoas felizes, muitos eventos, principalmente gratuitos, que essa foi a nossa intenção. Muitas parcerias que trouxeram muita felicidade às pessoas. E 2019 não será diferente, mas teremos muitas surpresas. Vamos sempre mudar a fórmula para sempre trazer vocês para cá. É essa a nossa intenção, além de lojas que estão inaugurando e lojas que vão inaugurar já no primeiro semestre. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!